Bem, ontem à noite a executiva estadual se reuniu para aprovar a filiação de dois prefeitos ao Partido dos Trabalhadores. Eles são da cota dos Flávios, deputado Flávio Nogueira Pai, deputado federal e deputado Flávio Júnior. E a gente anunciou aqui no Jogo do Poder a ida desses prefeitos. Olha aí a executiva estadual reunida, a gente vê ali o presidente, ex-deputado João de Deus, o João Pereira, que também é membro da executiva nacional, vereadora Euzuíla Calisto, o doutor Luzinaldo, o advogado, enfim, todos eles por unanimidade rejeitaram as filiações do prefeito de Palmeirais, Baltazar Campos, e do prefeito de Curralinho, Zé Verardo Araújo. Unanimidade por quê? Eles disseram o seguinte, olha, primeiro, todos eles votaram em Bolsonaro, não votaram em Lula. Aí eu questionei, mas eles não aderiram ao Rafael no segundo turno? Eles disseram, sim, faltando uma semana. Então, quem aderiu faltando uma semana, a gente não considera que foi uma adesão legítima. E aí tem um fato curioso, lá em Palmeirais, além do prefeito atual, o Baltazar Campos, que ele é o prefeito atual, ele ter sido recusado, o PT aprovou a filiação da enfermeira Natália, que é a pré-candidata do Partido dos Trabalhadores. Ela é ex-presidente da Fundação Hospitalar, ligado ao deputado estadual Pablo Santos. Então, veja bem, se a doutora Natália, ela foi aceita no PT e se o Baltazar tivesse sido aceito, como era que eles iam compor, que um é rival do outro. Então, de fato, uma rejeição explica a aceitação da enfermeira Natália. Temos aí as imagens do prefeito? Temos, temos as imagens dos prefeitos e tem um print de grupo de WhatsApp, aí é o prefeito de Palmeirais, o empresário bem-sucedido, empresário Baltazar Campos, que vai para a reeleição, e aí o jovem prefeito de Curralinhos, o Everardo Araújo. E olha só o print que um petista me mandou, da razão pela qual os prefeitos foram rejeitados, Amadeu. Vamos lá, vamos ver o print aí. Ainda manda print, né? É um santinho, daqueles santinhos curiosos, o prefeito lá de Curralinhos, ele distribuiu o seguinte santinho. Tô com os Flávios. Aí tinha Flávio Júnior, que foi eleito, Flávio Pai, que foi eleito. Aí tinha o Silvio, do lado ali, ó, o rostinho do Silvio, o número do Silvio. Lá em cima o 44, ali do lado é o Joel, olha, 111, 111. Então ele estava com os Flávios, mas estava com o Joel, estava com o Silvio. E aí o PT disse, não, 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 a gente quer prefeito, mas assim, não. Ah, e o presidente João de Deus deve estar comunicando aos Flávios agora, né? E aí? A rejeição. E aí, se eu ia anunciar, e agora, Nanias? Olha, isso... Qual é a situação eleitoral desse povo? Olha, os Flávios, eles têm... Qual é o plano B? Eles têm muitos prefeitos, os Flávios. E, tradicionalmente, os prefeitos vão para os partidos que eles estão. Então, a gente viu esse movimento acontecer no Republicanos, que eles levaram vários prefeitos para lá. No PDT. E agora no PT. Aí o PT vem em barra. Bom, eu acho que a partir disso, o Flávio tem que pensar em outro partido para eles. Inclusive, para disputar... Mas, ministra, você está tendo infidelidade aí, pô. Não, é porque, politicamente, eles atuam assim. Se o partido que eles estão hoje não aceitam... Não tomam partido deles, né? Então, eles devem procurar outro partido. E até para ser candidato ao Senado, talvez o... Ah, esse plano B já foi cantado, essa pedra aí. É, e o... Porque dentro do PT é difícil. E até com o Carlos Lupe, o Flávio Nogueira já voltou a conversar, então. Rapaz, pô, é grave. E está dizendo que vai ter flashback aí. Pode ser. Não, olha, se o Flávio Nogueira, pai, voltou a trocar duas palavras com o Carlos Lupe, a coisa é grave, João. Seu negócio... Porque lá a bateção foi... Foi. Foi dura. Foi uma colisão frontal, né? Foi, foi. Foi uma perda total. Então, não foi perda total, né? Não, estão se reencontrando aí. Não tem o PT não, porque quando dá PT, a fã aqui é o mesmo. Ó, vou mandar uma foto aqui. Ó, pai. João, deu PT, exatamente PT, mas agora vai despetizar, segundo o Ananias. Ó, o Ananias aí está... O PT contava a bola, não tem que ir para o final. Manchete. Não dá, pode mandar isso para a Nájula. Olha a manchete. Manchete. E o Ananias, bate a real. Flávio, no PT não dá. Polêmico, Ananias. Ananias, bate a real. Pegue o beco. Pronto. Pegue o beco. Olha, rapaz. É verdade, Ananias. Gente... Estão se reunindo lá em Brasília. O ministro da Previdência, Carlos Lúbio, Ananias, traz a foto dele, postada em rede social, ao lado do deputado Flávio Nogueira, só rindo, está rindo ali. Aí o Ananias emenda. Ananias 2. Atenção, Evandro Ide, cuidado. É verdade. Não, não é Evandro Ide, não. Tem que avisar para o ministro de Morro que eles vão ter tarefa de novo. Chico Leitor? É. Não, mas aí com o Flávio... Ei, doutor, mas se o Flávio pegar a caneta, aí o leitor... Não tem negócio de leitor. Não, não. Não tem não. Se o Flávio pegar a caneta aqui, aí o leitor perde a gente. Eu estou achando que tu se lascou. E ontem, gente, ontem o Evandro divulgou uma foto. Se o Flávio pegar a caneta, aí o leitor não atravessa mais a ponte, não. Fica lá. Aí o leitor só funciona quando é vereador, quando é deputado. Aí é diferente, né, João? E ontem... Principalmente se for federal, aí é que é diferente mesmo, né? Vamos lá, Flávio. Ontem à tarde, só para completar essa história do namoro entre o Lupe e o Flávio Pai, ontem à tarde, por coincidência, o vereador Evandro Ide, através da assessoria dele, da Mayara, mandou uma foto, Nájila, que eu mandei para você agora, dizendo o seguinte, ele mostrou uma foto com uma liderança forte lá em Piripiri, o neto da Crisfapia, não é, Niso? Você conhece bem, né? Sim. Pronto. Ele está indo para o PDT, levado pelo Evandro Ide, e aí o Evandro disse o seguinte, olha, o neto da Crisfapia está vindo comandar o PDT em Piripiri, porque o PDT vem forte em 2024, a gente vai abrir diretórios onde não tem, vamos lançar candidato onde for possível, a prefeito, e aí hoje o Ananias vem e traz aí essa ameaça dos Flávio, né? E olha, você vê que as... pode pôr, Nájila. Olha aí, o neto da Crisfapia ao lado, ele anunciando que o neto agora comanda o PDT em Piripiri. Olha aí, olha aí, ó, tá vendo como as coisas andam? E o detalhe é o seguinte, viu, Ari? Sim.